Olá pessoal, bem-vindos a mais um Arte Culinária Porteta Pereira. Bom, essa seria uma abertura tradicional aqui do meu canal, mas hoje, gente, eu tenho uma coisa muito especial para mostrar para vocês antes de começar a receitinha. Que é essa caixinha aqui, e dentro dessa caixinha tem um presente que não é só meu, eu devo a vocês, meus amores, que vem, vou mostrar aqui para vocês. Bom, acho que muitos de vocês já conhecem o que é. Essa daqui é a plaquinha de 100 mil inscritos. Gente, eu estou tão feliz, quando eu recebi essa caixinha de presente, nossa, eu fiquei assim, com certeza deve ser a plaquinha. Quando eu abri e vi ela, gente, sabe, é uma alegria enorme, é uma sensação, assim, sabe, de uma conquista tão grande, que, assim, para muitos pode até não ser muito, mas para mim isso vale muito, muito, muito mesmo. Olha, eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveram aqui no meu canal, porque se não fosse por vocês, eu não teria isso aqui na minha mão, não, não teria. Então, gente, muito, 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 muito obrigado a todos que se inscreveram, a todos que estão se inscrevendo. Bom, aqui foi a conquista de 100 mil inscritos, mas graças a vocês eu já estou passando a 200 mil inscritos, gente. Muito, muito obrigado mesmo, de coração. Olha que lindo, tá vendo? Devo a vocês. E, né, é claro, para a comemoração, hoje eu vou ensinar a fazer um delicioso mousse de chocolate. Então, sem mais delongas, vamos começar a receitinha. Em uma tigela, adicione 120 gramas de chocolate ao leite e 125 gramas de chocolate amargo. Agora, você vai levar para derreter no micro-ondas. Você vai colocando 30 e 30 segundos até o chocolate derreter completamente. Depois de derretido, acrescente uma lata de creme de leite sem soro. E é só misturar tudo muito bem. Em uma batedeira, adicione 3 claras e 3 colheres de sopa de açúcar refinado. Coloque para bater até ficar com uma consistência firme. Ou seja, até você obter claras e neve com picos firmes. Depois, é só misturar delicadamente o chocolate derretido junto com as claras e neve. É super fácil. Bom, então já está pronto. Eu vou utilizar esses potes de acrílico, mas você também pode colocar em uma travessa e decorar da forma que desejar. E para decorar, eu vou espalhar chocolate granulado por cima. Decorar com uma cereja e uma folhinha de hortelã. Depois, é só levar na geladeira por uma hora. E já está pronto o nosso mousse de chocolate. E gente, fica uma delícia! Vale super a pena fazer. Então, esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. E bom apetite a todos! Então, meus amores, viu como é fácil fazer essa receitinha? Bom, se você gostou, não esqueça de dar um joinha para ajudar na divulgação, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal nesse botãozinho e inscreva-se para receber todas as novidades. Bom, deixa eu aproveitar também para mandar uns beijinhos. Eu vou pegar aqui a listinha do lado, tá bom? Bom, então hoje, eu vou mandar uns beijinhos para Bruna Palácio, para Poliana Duarte e para a filha Maria Júlia. Um super beijo, minhas lindonas! Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho